Música Muito bem, senhora, hoje o Mix você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone, eu ainda não tenho de cabeça, por isso tenho de olhar aqui o número 99891060. Estou vendo aqui, mais de 200 pessoas já enviaram mensagem em cerca de 20 minutos. Mais de 200 pessoas já enviaram sua bronca para cá. É bronca que não acaba mais. É bronca que não acaba mais. Daqui a pouco eu vou fazer leitura. Daqui a pouco, meio-dia, dois minutos. Um abraço aos meus amigos jornalistas que acompanham o Gazeta Alerta. Alô, Zé Piero. Alô, Raio. Alô, Afonso. Muito obrigado pela audiência. Agora, presta atenção nessa notícia. Camarada jovem, 24 anos. Na flor da idade. Esse moço foi baleado no bairro Sobral. Ele estava conversando com dois amigos. Quando foi surpreendido pelos autores dos disparos, que chegaram à bicicleta e meteram bala. Meteram bala. No bairro, as testemunhas preferem o silêncio. Ninguém fala nada. Todo mundo pianinho. Todo mundo caladinho. Vamos ver comigo nesta tela. Joatã, é com você. Edivaldo Souza. A tentativa de homicídio aconteceu na rua Afonso Penha, no bairro Sobral. O fato aconteceu por volta das 18 horas deste domingo. A vítima, que já foi identificada sendo Ramerson da Cruz de 24 anos, estava exatamente onde esta motocicleta está parada. Aqui estava a vítima, uma mulher e um adolescente. Os criminosos saíram desta lateral aqui, Edivaldo Souza. Em uma bicicleta, duas pessoas. Eles chegaram exatamente aqui, aproximadamente aqui. E um deles teria pegado a arma de fogo e desferiu diversas vezes contra a vítima. De acordo com as pessoas aqui, tudo indica que os criminosos teriam descarregado a arma de fogo no jovem que foi baleado. A marca de sangue está aqui no local ainda. Aqui nós podemos observar o respingado de sangue que ele tentava correr da morte. Aqui ainda, o Edivaldo Souza, existe também este travesseiro com a marca de sangue. Já no local, que é escuro, é o que você pode observar nas imagens, tem ainda uma marca de tiro nesta porta que você pode ver nas imagens. Nós colhemos também as informações aí através do nome da vítima e ele está no regime semiaberto. As causas desta tentativa de homicídio são desconhecidas ainda. Os vizinhos não sabem de nada. O que impera aqui, o Edivaldo Souza, é a lei do silêncio. A nossa equipe de reportagem falou com o médico Ítalo Vieira, que esteve aqui no local fazendo o primeiro atendimento na vítima. Ele acaba nos ressaltando que ele foi alvejado com mais de três disparos de arma de fogo. A princípio, foram identificados cerca de três orifícios de entrada. Onde foram essas entradas, doutor? Orifícios sugestivos de arma de fogo. Só posteriormente é que pode ser definido e especificado. Região supraclavicular esquerda e reboto costal esquerdo e reboto costal direito também. Ambos mais abdômen, as lesões são mais abdômen. Mas diante de um quadro, de um provável abdômen agudo, muito provavelmente, isso aí só a cirurgia vai definir, está estável, mas dinamicamente. Obrigado, médico do Samur, pelas informações. Joatã de Souza registrando mais uma tentativa de homicídio para o Gazeta Alerta. Não está brincadeira, hein, Joatã? Meio-dia, cinco minutos. Meio-dia, cinco minutos. Meio-dia, cinco minutos.